E aí, galerinha do mal! Tudo beleza com vocês? Tio, foi isso aqui na área, saindo de mais uma live de Terra! Esse joguinho fofo, delicioso, maravilhoso aí, que a gente sempre tá com aquela... Como é que eu posso dizer? Aquele up eterno, né mano? Quando você finalmente consegue deixar um char mais ou menos, aí você cria outro e começa toda aquela ladainha, né? E com a minha Valkyrie não é diferente, estamos aí quase chegando aí no Frost, né? Apesar do título da live estar no tempo futuro, né? Como se eu já tivesse pego o Frost, ainda não está no Frost, mas está quase, né? Ela tá aí a um passo, precisa só formar um pouquinho de item XP pra upgrade que vai vir, né? Opa, e aí Gê? Tranquilo? Começamos aqui, cara! Né? Então, assim, hoje a gente ainda vai fazer um pouco de DG no começo, mas aí assim que pegar item XP suficiente é mudar todo o Twist Shard da Valkyrie para o Frost Metal, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí, quem for novo no canal, já deixa aquele likezão maroto aí, se inscreve se não for inscrito ainda e, por favor, gente, toque no sininho para receber notificações das lives, tá? Se não toca no sininho, fica complicado aí para o YouTube mandar para vocês sobre os... as notificações. Apenas duas ou três lives. Que rápido, tio! Então, Cesar, mas é porque ela foi rápida, aqui o twist dela para o Frost, porque eu dei umas adiantadas nela em off também, sabe? Assim, eu não fiquei dependendo só da live, né? Porque se não, ia demorar muito mais. Só que assim, em vista dos outros Shards, essa Valkyrie foi o personagem mais rápido que eu deixei no... do twist para o Frost. Queria poder ir ali cá. É... É, e lembrando que a gente vai fazer bastante DG... DG média, hein? Daniel, JS, tio, foi sim! Boa noite! Boa noite, Daniel! Tranquilo, cara? É, bom, vamos lá, deixa eu só comentar aqui quem chegou primeiro, que chegou por último. Opa, cara, deixa eu ver aqui. Foxinho! Deu follow em nós, Fox! Muito obrigado aí pelo follow, man. Thank you, cara. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Alex Santana aí, first, to alive, o first time man. Aí, seguido do Kevin Luan, depois o Riro, Felipe Boiano, Renato Carvalho, a Juliana. Nossa, Ju, não falei oi pra você, então, um grande oi aí. Like, tá dado, like, slacked. Muito obrigado, Ju. Vamos lá, o Renato Carvalho, já falei. O Alex tá aqui também. O Guilherme Fifty, aí. João Silva, Kevin Luan, não sei se o que eu tinha falado dele. O Thiago Bezerra, deixa eu ver quem mais. O Caio Cesar tá aí também. O Ariel tá aqui. Eu tinha um colega que chamava Ariel. Aliás, chama Ariel, ele não morreu, então ele chama Ariel. Vou ver aqui a Konata Izumi, também chegou aí. Konachan. Cesar Castillo tá aqui também. O Toca do G, chegou aí. Deixa eu ver aqui. E o Daniel Jota S. Boa noite lá na Twitch. Pra quem não sabe, tio Foice faz live aí, tanto na Twitch quanto no YouTube, tá? Ao mesmo tempo aí, tá? Então, assim, se você se sente melhor vendo no YouTube ou se sente melhor vendo na Twitch, é só escolher um dos dois serviços aí e manda balar. Sou fêmea, tio. Ariel! Perdão! Nossa, desculpa. Como eu tinha meu colega que chamava Ariel, então pra mim todo Ariel é menino. Ariel, sorry. Desculpa, então. Não vou mais confundir. Assim eu espero, porque... Eu não posso prometer, Ariel, porque eu vivo confundindo o gênero da galera. Não tem menino que eu chamo de menino e por aí vai. Mas pelo menos agora eu sei, tá? Sorry aí pela mancada. Tadinha, Dariel. Vamos ver, deixa eu ver aqui o Lord of Darkness. E aí, Foice! Hello, Lord! Ficou me chamando pelo masculino há quatro lives já, viu? Nossa, quando eu percebo essas mancadas eu fico triste. Sorry, de verdade. Bom, beleza. Mas vamos começar então aqui a treta. Porque a gente tem pouco tempo de live. Eu já vou ativar aqui meus 25% a mais de coisa. E a gente tem que fechar umas DG. Queria poder ligar, mas tô de guarda ainda. Puts, cara. Sério? Aí vai ser punk, hein, mano. Porque eu vou precisar fazer umas DG médias, bicho. A gente pode fazer uma DG básica agora. No começo. Opa! Carlos Augusto! Mano, muito obrigado pela inscrição, hein? Thank you! Valeu, hein? Mas Ariel é unisex, não? Sim, Lord! É um nome unisex. É igual Yuri, né? Yuri, Darcy... Ai, tem um punhado de nome, cara, que é unisex, mano. Rosa, aceite o pedido de... De guild... De guild, não. De party. A brasileirinha aceitou. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que esteja... Na minha lista de amigos. E esteja disponível para bagunçar com a gente. Não, não tem. Então vamos pegar aqui as DG normal mesmo. Vou pegar aqui as três... Eu vou pegar as três... Shade Trade Fleet, Ravenous Gord e a Caliban Challenge. Vamos ver aqui, vem a primeiro. Estamos no lucro. Ah, não posso fazer Ravenous Game. A gente tá com partícula. Ai, tchau! Alguém tem um card de Gord pra mim, o Pozete. Boa noite, guerreiros! Fabiana Pereira! E aí, Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Chegar o Cássio aí, chegando. Queria cá. E aí, Caio, melhorou. Melhorou os caras não em ruim. O que aconteceu com o Caio? Ele falou que você sabia o que tinha andado com ele. Sim, cara, não em ruim. É? Ô, Caio, sério, cara? Melhoras aí, mano. Ó, Rodrigo Betil, posso tancar pra vocês? Tô logando. Opa, Rodrigo! Mano, mete bronca aí, cara. É nóis. Bom, enquanto a gente espera aqui, pra não perder tempo. Summoning you want to accept. Não, não quero ser sumonado, não, brasileiro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou caçar Guardian, Fly Guardian, enquanto a gente espera a DG chamar. Beleza? Só pra não perder tempo mesmo. Tugundi aqui. Ai, não, não é essa. Não é essa aqui. Quanto tempo ela tá? Seis minutos. Ah, não. Acabou de começar. É nóis. Então eu vou descer o rail lá nas Guardian, pra já ir pegando uma XPzinha. Pô, se vai colorir os cabelos com o meu Voucher? Cara, então, mano, pra ser sincero, eu achei meio zoado aqueles Voucher Glirtoso lá dos cabelos, cara. Eu queria que tivesse, vamos por mais cores, uns negócios assim. Mas eu particularmente não gostei muito daqueles brilhos todos, não. Mas é aquele negócio, né? Uma hora eu vou dar uma testada naquilo lá. Eu vi que você trocou uma cor de cabelo nova lá pra castanica, pretão. Ficou mó bonito aquilo lá, cara. João Ribeiro, obrigado por... Olha lá, velho! O João Ribeiro virou sub nosso, mano! Uh, velho! Muito obrigado, bicho! Valeu, velho! Thank you, cara! Olha, caramba, mano! Acho que foi o segundo sub que eu pego, cara, na... Até caí do cavalo aqui, do cavalo no dragão. Acho que é o segundo sub que eu pego na Tui. João, valeu, mano! Brigadão mesmo, cara! E aí, pós! E aí, João! Tranquilo, cara! Como você está? Mas, mano, olha! Valeu mesmo aí pelo sub, velho! Thank you, mano! Você é fera, velho! Vamos lá! Sim, alguns cabelos eu achei bem bonito. Então, eu tenho que revisar. E aí, vocês viram o novo patch? Do... Que vai chegar no Terra? Fizeram o... O Dacurion fofinho. Estilo Shibizinho, cara. Ficou mó bonitinho ele, mano. Só que eu tenho um ódiozinho especial pelo Dacurion. Ô, dragão! Aí eu não estou rendendo aqui. É... Eu queria que fizesse a Manaia, cara. A Manaia ia ser muito mais show de patch, mano. Ó, o Axie! Oiêêê! E aí? Tranquilo, cara? Axis! Como é que você está, meu jovem? Se fosse a Zully, o pessoal ia pirar. Bem essa mesmo, né, Cass? Ah, mas a Zully ia ficar estranho, né, mano? Eu sou... De patch? Se bem que tem o Tots, né? O Tots, ele é tipo um Populi patch, né? Então, fica meio... Você comentou, né, Jack? Que tem personagens do Blade & Soul que são patch, né? Sim, é... Aquele veinho aí no começo, ele virou um patchzinho, cara. Aquele veinho? É, o veinho... Aquele veinho é mó da horinha, mano. Eu acho mó legal ele. É... E aí, galera. Vocês estão fazendo as Fly Guardian para pegar os Tokens. O Tokens da Fly Guardian é muito bom, viu? Tio, aquele vídeo do Mystic andando com os tal aparecendo em miniatura é só para Mystic? Será aquilo? Conota, eu não me lembro desse vídeo. Se você puder mandar lá no Discord depois, eu dou uma olhada. Não me lembro disso aí. Cara, então, mano. Tá meio confuso um pouco essa informação dos slots, mas me parece que a E-mail vai dar 5 slots de personagem para todo mundo, cara. Só que eu acho que é 5 slots geral. E aí você vê em qual server você vai gastar o slot, entendeu? Eu creio eu que seja isso. Ah, eu posso estar falando um bobeiro aqui. Opa. Achou o PT. Bem na hora que chegou o bichão, achou o PT. Oh, danado. Vamos lá. Curioso Dragão parece ter mais tempo na barra de voo que o cavalo. Sim, Ju. As montarias de cash, digamos assim, elas duram um pouco mais que o cavalo padrão, o Tupper. E tem uma skillzinha lá que você consegue comprar com os tokens, Pilot Token. Essa skill você consegue durar mais... Eita, pô. Aqui, raiz. Ah, tá. Ela tava... Ah, tá. Nossa, achei que era uma brola gigante. Uma pessoa, um pernão ali. Vamos matar ela. Ai, caramba. Tô on de tanque já, tio. Só chamar se quiser. Não, beleza, mano. Vou chamar sim, cara. Pode deixar. A gente só tá indo essa partida aqui porque o brasileirinho aqui, ele não pode ir as DGs mais fortes, porque a gente vai lá as DGs médias. Então ele vai... Ele vai com a gente essa vez aqui. Aí depois a gente vai caçar umas DGs mais punk. Bicho, par de rodar, bicho. Ó aqui, caramba. Tá, par de bater sozinha, Valkyrie. Ai, Valkyrie, meu tormento com você batendo sozinha tá quase acabando. Só que aí vai começar outro, que vai ser com a Warhammer. Meu Deus, velho, tô parecendo uma batata jogando, bicho. Como assim? Nossa, cara. Não tô fazendo combo nenhum, mano. Ai, meu Deus, Valkyrie. Caramba, velho. Pior que acho que a Brawler não tá segurando lá, coitado. Aí tá... É o Bruno Play. É o Bruno Play. E aí, Bruno Play. Tranquilo, meu jovem. De qual servidor você é, meu brother? Sou do Celestial Hills. Azo! O melhor server do Terra, mano. Celestial Hills também, cara. O server do Holy Play. Que ninguém faz Holy Play. Holy Play do Play. Só posso os DG, KD, NM, pra baixo. Meu tanque tá de twist, mais oito. Não, então. Dá... Dando pra ir, KD tá ótimo, cara. KD, Lilith e tal metal que a gente vai fazer, mano. Pra pegar a XP. Tem que matar a Fina. Hello, Fina. Vai bater sozinha, Joaquim. Vai lá. Usa os Ragnarok. Aí. Pá. 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 Não, eu não, eu não, eu não. Ups, é isso. Vem cá, ô. Nossa, isso acaba com o meu DPS. Já já sou ruim jogando controle, velho. Aí o bicho ainda fica correndo. Aí, mano, lasca é tudo, velho. Ó, que caramba. Bem na hora do segundo hit. Ah, eu não acredito. Ô, bosta. Ok. Caramba, bicho. Que saco, meu. Pronto, foi. Par de bater sozinha, Valkyrie. Galera, já foi, bicho, morreu. Quero ver o Valkyrie Apex batendo só. Então, cara, eu tô correndo aqui com todos os meus personagens, pelo menos a maioria deles, pra deixar eles no iLevel 439, pra quando chegar o update das Apex final do ano, poder deixar todo mundo apexado, né? Apexado. Apexado. E você também, mano, você vai ter que chinelar com teu místico lá, hein, velho. Pra deixar do chão, porque você já poderia pegar o Apex, se você tivesse. Uma poeira bonita. Por exemplo, eu tenho 5 slots no MT e nenhum no Faith Forest. Então, eu posso usar 5 novos slots em um server? Então, cara, se der certo, você vai poder usar sem problema, né? Lembrando já sobre esse Merge Server, que a treta tá sendo o seguinte. Vamos supor, você tem 5 personagens lá, o nível máximo de personagens que você tem no MT é 5. E você tem 2 personagens no Faith Forest, né? Quando der o Merge, você vai precisar deletar 2 personagens. Porque o número de slots que você terá no novo server será 5. Ele conta o... Para de bater sozinha, Valquíria. Ele conta só o amor que tem a mais, né? Ô, diabo. Para de bater sozinha, mulher. Ô, cacete, mano. Véio. Vocês estão vendo porque eu não jogo de Valquíria, né? Assim, normalmente. Só tô cumprindo tabela. Porque, véio. Cada golpe que você dá com a Valquíria, mano, ela fica sozinha, fica batendo sozinha. Ô, inferno, viu? Não, tem muito pra mim pra roubar ele. E o 7 Heróis, que é difícil de conseguir. Franklin, é assim, cara. Dentro do Tera, você esquece que existe o 7 Heróis. Assim, sendo bem sincero, esquece dele. Você se concentra no Frost, que aí o Frost já vai conseguir fazer praticamente todo o conteúdo do jogo aí e tal. Aí, depois, você vai pegar esse Frost, vai deixar no Stormcry. Vai chorar muito aí pra deixar o Stormcry mais 9. Aí, cara, quando você finalmente deixar o Stormcry todas as partezinhas mais 9 e tal. Aí, você começa a pensar no Herói. Beleza? Mas, ó, até lá, mano, esquece. O 7 Herói, que ele é um treco... Bissurdo, cara. Mano, esse... Esse chefe, ele me irrita demais, cara. Você tá mó empolgado batendo no Vadil. E aí, ele para. E você tem que matar os 4 bichinhos pra depois bater nele, mano. Por isso que eu não gosto de fazer a Chefe, gente. É muito chato, cara. A Caliban Challenge, eu acho legal. Porque o tempo todo você tá batendo. Você não tem a sensória de ficar esperando. É isso, Valkyrie. É isso, Valkyrie. É certo, não? Trouxa. Prego. Prego. O jeito é até prever, já. Vamos lá. Vou logar pra gente brincar um pouco. Ô, Bruno Play, beleza, mano. É nóis, cara. Difícil nada. Valkyrie do Force já tá full herói. Aham. Aham. Ó o Flávio aí. Ô, gente. Vocês podem logar aí, meu. Que é nóis, hein. A gente vai precisar de um DPS e um Healer. Nem parece que é meu inventário, né? Depois da faxina que eu fiz no final de semana. Mano, olha. Ó, que beleza. Ainda tem coisa que eu tenho que jogar fora aí. Tô logando. Beleza. Ó, deixa eu puxar o Bruno Play lá no Discord. Discord. Aqui. Vamos lá. Olá, Bruno Play. E aí, gente. Beleza? Hello. Como é que você tá, mano? Vou logar minha DPS. Quero ver tua Priest. É... Não, esquece de Priest. Deixa o Priest lá, véi. Não, mano. Pra que, véi? Nossa, mano. Para o Priest pro 439 vai demorar, bicho. Vai ser punk, mano. Logguei Healer. Eu tô de hora. Vai pegar Healer? Não, o Flávio que falou que não pegou Healer. Ah, ele pegou Healer? Beleza. Você vai upar mais um char? Então, Ariel. A minha meta é upar, fazer uma série aqui no canal de um char de cada classe, tá? Atualmente, a gente tem a série da Ninja. Foi a primeira série. Aí tem a Gunner. A Gunner tem duas séries, na verdade. Porque tem a Gunner Linn e a Gunner Normal, né? Era uma época que eu pei lá no MT. Então, assim, você já tem aí duas Gunners. Tem a Valkyria. Tem a série da Reaper. Qual a outra? Tem a série da Priest. Teve a do Brawler, meu. Só que ele... A parte final ainda não tem. Porque como a live eu perdi, a última live, do 60 pro 65. Eu tô upando meu... O meu Brawler masculino aqui do CH. Pra... Pra... Quando ele chegar no level 60, aí eu faço a última parte da série do meio Brawler. Porque essa parte ficou faltando. Né? Então... E vai ter também a série da... 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 Quando ela chegar, né? Então ainda falta Sorcerer, falta Slayer, falta Berserk. Ah, tem a do... Não, Lancer não. Porque o Lancer que eu upei era... Era... Era foi pro evento, mas eu não upei ele com intenção da live. Porque ele já tava meio upado. É, tem... Tem char pra caramba ainda pra... Pra coisa... Tem Archer, tem Sorcerer. Rapaz, Mystic. É, ainda... Ainda vai ter muito... Ainda vai ter muito char ainda. Só passando pra mandar um oi e uma boa noite. Vou lá terminar de upar meu Lancer. Rafael, tudo bem, cara? Muito obrigado, mano. Valeu. Manda um código Budiap pro CH. Opa, Milly. Manda agora, meu. Ah, é o código Budiap? Então, é... Tá aqui, ó. Budiap generado aqui. Olha lá, ó. Vou até escrever aqui no chat, ó. Anitsuk. 0, 7, 8. Anitsuk. Belezinha. Só ativar aí e ser feliz. Olá, tio. Boa noite, pessoal. Olá, Joselito. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. O meu não baixa e falta... 216 MB. Puts, Gu. Sério, cara? Que tenso. Eu não sei dizer sobre esse erro, mano. Talvez quem poderia te ajudar é o G. Mas o G também tá meio afastadão do Bredenstone. Então, eu não sei se ele conhece. Solução pra isso, cara. Deixa eu só avisar o brasileirinho aqui que eu vou ter que tirar ele. Brasileirinho. Brasileirinho. Você avisa quando for par? Opa, não. Aviso sim. Sempre, sempre aviso. E fica de olhar no Discord também, nossa, tá? Vai mesmo fazer um Sorcerer? Sim, Joselito. Quero fazer um sim, cara. Apesar de não ter muita afinidade com a classe, mas... Aff, não tem outras qualidades aqui. E aí, João? Tranquilo? Sério? Hoje não tem, mano? É tenso. É... ... É... ... ... Eu vou ter que desfazer a pp. Falta um de level, tadinho. Vou ter que debandar aqui, leave party. Deixa eu chamar aqui a Bikurin. Pior que ela ficou parecendo mesmo a personagemzinha lá do coisa, né? Só podia ser mais lourinha. Foi meu primeiro char esse aqui. Não entendi. Foi meu primeiro char essa. É? Sério? Sim. Da hora, DragonZ. Salve tio, salve DragonZ. Tudo bem, cara? Deixa eu mandar um salve aqui pro humano. Salve Lask. Ok. Mandei lá pro labio. Cadê o Fresh Method? Cadê o Fresh Method? Não, eu falei. É que você não viu no começo da live. Ela tá no tempo futuro, o título da live. Porque ela ainda não tá no Frost. Mas vai pegar hoje. Tá quase, tá quase. Tá quase. Tá, tá. Tá pegadinha. Tá chegando, tá chegando. Aí, ok. Cadê o Osmond? O Osmond, ele ia ser nosso tanque. Tá aqui do lado. Tá aqui? Eu não vi ele. Cadê ele? Aliás, eu não tenho ele aqui. Ah, ele aqui. Eu não tenho ele como amigo da Valk. Deixa eu... Cadê a DD Friend. Ok. Aí, a gente clica nele de novo. Invite to Party. Tô vendo a live. Ô, mano. Valeu aí, Dragon. Aí. Beleza. Tá. Grupo formado. Bonito. Chavoso. Corre lá. Esse mês. Tá tendo eventos de up de classe? Não, Matheus. Eles não fizeram evento de up nesse mês. Por conta do Merge Server. Mês que vem. Aí, volta. De novo. Qual a melhor classe para quem está começando? E aí, Fábio Pereira. Tudo bem? Fábio. Vamos lá. Primeira coisa. A gente tem que saber qual que é a role que você gosta. No caso, qual o estilo de jogo que você gosta. Você gosta mais DPS? Você gosta mais tanque? Você gosta de dar suporte? Tem que ver isso aí. Que dentro dessas roles a gente pode indicar, né? Mas já adiantando um pouquinho. Dos DPS, o que eu indicaria para você? Seriam Ninja. Ninja super fácil de jogar. Além de ser um char fácil, ela é um char que você não demora muito para compreender como jogar com ela. Acho que é Ninja e Gunner. Até porque a Valkyrie em si ela é meio complicada em alguns momentos. Então, colocaria aí a Ninja e a Gunner seriam os mais fáceis aí para você estar iniciando. Beleza? Fábio, eu discordei. Ah, tá lá? Eu vou puxar lá também. Ah, depois aí tipo, se for na classe tanque, o tanque que eu te indico é Brawler. Brawler é um char muito besta de jogar. É aquele char que a gente até brinca de bate cabeça no teclado. É tipo, não que jogar de tanque seja fácil, mas entre os tanques a Brawler é o mais simplificado deles. Isso é tanque abatendo. Então é de boa. Ah, deixa eu ver outro aqui. Na de suporte, a classe que eu recomendaria seria o Priest. O Priest é o mais básico deles aí. Que o Myst tem umas coisinhas a mais aí para você fazer, então é um pouquinho mais complicado dentro do modo de jogo. Não me coloca a pessoa nova jogando de tanque, passando raiva com os tanker. Olha o João, que não sabe jogar. Ai caramba João. Olha o Flavio aí. Flavio, seja bem vindo. Olá, boa noite. Buenas noches, Sr. Flavio. Tranquilo? Tranquilo. Buenas noches, Sr. Noche. E aí V? Bom, beleza. Eu vou, vamos lá para as DG. Eu vou ficar mutado aqui. Ah? Porque, tipo, 10, 20 para as 11 da noite estão curando a parede aqui do lago. Nossa, que mancada, cara. Aí é zoado. Se não fosse por isso, eu ia recomendar, mano. Porque ninguém merece ficar sem a sua voz bonita desse homem. Ninguém merece. Meu Deus, velho. Seria a montaria, né, G? My God, bicho. Olha só o que a gente escuta nessa lenda. Muito bem doente. Bom saber. Obrigado pelas dicas, tio. Ô, Fábio. Ó, tranquilo. Sempre, ó. Aqui a live, a gente acaba, às vezes, fazendo mais dicas do que o próprio conteúdo da live em si. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acho bacana transmitir para vocês o máximo de informação possível para não cotocar tanto quanto eu cotoquei no Tera. Porque, mano, eu sério, gente. Quem acompanha o canal das antigas, velho, vê as lives de Tera agora, mano, para as de antes. Velho do céu. Eu era muito ruim, mano. Eu era, nossa. Eu fazia cada merda no Tera, velho. Olha. Ai, dava agonia. Olha o Akali ali, ó. Da hora. Bom, vamos lá, então, que a gente não pode perder muito tempo, não. É... Todo mundo LK. Uhum. Tô aqui. Beleza. Tô indo. Eu nunca mais recomendo o Brawler para jogador novo, só Gunner. Eu também. Rapaz, mas... Depois você pega um tanque, né? Um tanque. Vou ficar aqui na live mesmo. E aí, Rafael? Tudo bem? Sério, mano? O que que... Você tá executando o Tera pela Steam, cara? Se estiver executando pela Steam, às vezes dá probleminhas, mano. É bom você sempre executar o Tera direto na pasta do launcher dele. É melhor bateria, né? Para baixar o Tera da Steam, ele funciona melhor o download dele. Mas, para executar, executa o Tera dentro da pasta, ao invés de executar pelo launcher da Steam lá. Ele é meio bugadão, cara. Hoje eu não tá bugando, não tanto assim, mas... Vou evitar, né? O que? O launcher? É... Cara, é algumas pessoas, mano. Eu só tive problema uma vez. Acho que uma ou duas vezes, no máximo, do tempo que saiu para a Steam, o Tera. Tem gente que desiste de jogar o Tera por causa desse bug, velho. Eu tive várias e depois acabou, parou, sabe? Eu bugo todas as vezes nesse horário. Não entro. É fora da Steam. Olha só. Que tenso. E é por horário, Flávio? É entre as cinco da tarde e a meia-noite. Hum... Não consigo entrar pela Steam. Só pelo... Entendi. Pelo... Launcher normal. Entendi. Ó, o Joselito comentou ali que o... A partição que você instalar o Tera não pode ter caracteres especiais. Será que é isso? Hum... Pode ser. Tente mover a pasta do Tera para AC... Ou D. Hum... Ficou a carinha triste. Tem digios ali. Isso aí eu não manjava não, cara. Que bizarro. Fazer o que eu sempre esqueço, né? Que é ativar o... Os Ragnarok aqui da... O ping muito alto também buga o Launcher. Sério, Cassio? Caramba, velho. Tô pronto aqui. Pode ir lá, ó. Gol. Nossa, eu coloquei aqui. É Gol. A gente também serve aqui. Não, o cavalo não vira agora. Cavalo. Na hora que eu vou soltar a skill, você vira, maldito. Ai, que raiva, velho. Mano, a skill que eu mais dou dano, velho. Eu vou soltar a bichinha da skill, o cavalo vira bem na hora, mano. Ô, gente, quem tá assistindo pela Twitch aí, digita aí exclamação. Cavalo de fogo, tudo junto. Cavalo de fogo. Eu sempre esqueço de pedir isso quando a gente chega na Lilith. Que é o nosso efeito especial pra ela. Por quando correndo eu fiz um cavalo de fogo. Que é só quem é das antigas que manda essa música da referência. Que tocou o meu coração. Quando eu. A raia teria. Este é o... Conclusão da música. Corre, Flávio. Corre! RUN, Flávio, RUN! O Fábio é maior que o boss. Eu me lembro daquela música desafinada até hoje. Não! Coitado do Rafael. Esse aí manja, velho. Não. Ai, caramba. Nossa, eu fui pra trás do cavalo bem na hora que ele deu com esse, velho. Cavalo... Nossa, eu tô zoando. Caramba, bicho. Rapaz, não tô batendo nada hoje, mano. Eu passo uns dias sem jogar terra direito e eu fico... Cara, eu sou muito estranho, mano. Porque, sério. Eu sei a essência do char, mas se eu passo, tipo, um ou dois dias sem jogar direito terra... Já bugo muito. Vai, filha. Faz o Ragnarok que aí eu... Por favor, não vira agora, cavalo. Tipo assim. É. É porque você pediu, pois. Como é que é, Flávio? É porque você pediu. Não vira agora, filho. Vai virar. Aí ele vira. Ó, ó. Batendo sozinha de novo. Ai, Valkyria. Ai, Valkyria. Que ódio, que é. Não vejo hoje terminar você desse Frostbicão. Hoje termina, velho. Aí, aí, próximas lives vai ser o Horror. Aí eu vou passar mais raiva ainda. Vai virar. Ali os bichos não querem morrer não, mano. Pode bater sozinha, Valkyria. Mais que caramba, filha. Meu Deus do céu, velho Mano, Impulse, de verdade Não vai dar pra eu jogar de Valkyria As DG Hardcore lá do jogo Porque Imagina uma Bomba S do RK9 Bem na hora do S, você tá lá Todo preparado, vai pular, ela fica batendo sozinha Você já tem Zerk, tio? Gul, eu tenho uma Zerk que deve tá lá pro level 15 e 20, cara Sendo sincero, o Zerk é uma clássica Nunca senti muita Atração em jogar com o Zerk Aí, tipo, mesmo Depois da Apex e tal Eu acho muito louco o Zerk na Apex Mas, assim, vou ter Um Zerk aqui Upar um aqui no canal e tal Mas vai ficar lá, encostado Depois Pô, mano, eu tava vendo, cara, provavelmente eu vou Deletar a Biribinha Atômica Que é aquela Gunnerzinha do Guia Do Guia de 65 Vou deletar a Priest que eu pei Na série da Priest Vixe, vai um punhado de Charmeu pra uma bosta, velho Carlos Augusto, qual server tem mais BR? No S você usa a skill que reduz dano em 70% Qual skill que é essa, Cassio? Não lembro, cara Um dia a gente descobre porque desse bug acontecer só com o foice Não, eu não sei, velho É de verdade, bicho Não dá pra entender, mano Esse bug Tá, mas vamos lá Respondendo a pergunta do Carlos Augusto Sobre qual server tem mais BRs Atualmente, o servidor com mais BRs É o server MT Depois do Merge Tenho quase certeza que o server com mais BRs Será o server PVP Eu não sei qual vai ser o nome Ele parece que vai ser Velik, né? Segundo a votação Acho que vai ser Velik Velik e Caia É, então Tomara que caia Nós aqui Pelo menos a grande maioria da galera que joga aqui no canal Vai permanecer no CH Né? Hum Mas aí numa eventual Merge Aí a galera daqui vai pro server PVP Que juntasse caso o CH entrar num sistema de Merge também Eu acho legal que a Valkyria O combo principal dela Eu já consigo fazer só apertando o botão Sem usar Shine Até porque nem tem o Shine no combo principal dela É igual a Brawler A Brawler quase todo o combo dela Eu faço apertando o botão Em vez de usar Shine Agora Ninja Reaper Tudo mais de espaço Ou então no meu caso Botão X Hum O Warrior também tem que ser desmota É, o Warrior eu precisava Ué, eu peguei Eu peguei um Um atinho To enlight the gods Isso Eita, pêola, velho Um hit de 13 e um de 14, bicho Isso é louco, cachoeira É louco, bicho Essa fera aí Essa fera aí, meu Sai daí, Valkyria Nossa, eu fiquei num campo de... Putz Me lasquei Eita, ficou bem em cima Fiquei bem em cima Ainda bem que eu tava com bastante HP Não, não Sai daí, Valkyria Nossa, eu consegui ficar vivo Caramba Salvou esse Valkyria Não, não Mas deu pra ficar bem Eu adoro esse negócio De dar o Perfect Evasion E aí reseta a skillzinha lá De juntar a hardpoint A Flower Não, é que é Blossom Eu sei lá Esqueci o nome da skill Tio, quem é dos servers Que vão ter Merge Vão poder mudar pro CH? Gu Eu acho que sim, cara Porque eles falaram Que a transferência de server Ela tá livre Para todos os públicos Começa hoje A transferência Começou hoje, né Eu já vi galera Fazendo transferência Lá pra comprar Coisa barata Nos outros servers Tem uns malucos lá Que estavam conseguindo Economia de 100k Numas costumi Eu falei Caramba Interessante isso aí Olha o Rosarque O Rosarque Era um dos que Tava metido Lá na Na Nostra Amanha Do Mercado Negro Mas tem cooldown Para transferir? Tem 5 dias Então é bom É bom fazer isso já Porque acho que vai até O dia 16 Essa transferência Dia 16 Ou dia 17 Certo? Já morreu mais Que o The Kid Vai até dia 17 Vai até dia 17 Ou dia 16 Eu não lembro Qual que é o dia Que eles permitiram Fazer Eu acho que é dia 17 É Como faz o Merge Bom Com relação ao Merge Você não vai poder fazer nada Vai só dar Merge Né? Mas pra se preparar Cara É É bom Tipo Se você tem Shareout Lá Que você não Não tem apego Por ele Não gastou dinheiro Com aquele Share Nem nada Do tipo Você Delete esse Share É bom Deletar todos os personagens Que você não vai Não vai usar De fato Fique só com os principais Se possível Ah Dê uma olhada Nos itens inúteis Que você tiver No banco E coisa do tipo E é bom você Eliminar isso aí Fazer uma faxina Tem até uma live Passada aí Que eu peguei Pra fazer uma faxina Mano Eu tava vendo Nos outros servers Fui pegar hoje Pra fazer uma faxina Nos outros Char Véio Tinha um Char lá Que tava cheio Daquelas bombas Da End of Dawn Os Donslogged Alguma coisa lá Véio Que era dos Charms Mano Tudo é errado Véio Cheio de lixo Víio Tio aí Do dragão Só ostentando É do Elite Né? Então a gente ostenta Um pouquinho Já que minha Elite Tá acabando Cara Eu não sei Se lá Pra quem é parceiro Da E-mail Se eles fornecem Elite todo mês Porque esse Elite Aqui eu ganhei Da E-mail Se não é Por ter conseguido Parceria lá Com ele Na verdade Então Você não ganhou Mais nada Então Não saiu mais nada Cara Não sei Como é que Funciona Muito bem Mas também Faz tempo Que eu não entro No Discord Da E-mail Se lá Eu tenho que Dar uma olhada Lá nele O que mano Tem hora Que eu mal consigo Dar suporte Pra você Do Discord Do Noob Aqui Véio Sim Então já viu Né? Mano Ter vida corrida É complicado Velho Da mãe Segundo meu site Você explodiu Você fugiu Nossa Quase Velho Vai pras costas Dela Valkyrie Acabou o Ragnarok Você não foi pras costas Dela Ô cacete Viu Nossa Acho que o Shark Que eu mais xingo Aqui no Terra É a Valkyrie Toda hora A bicha faz Um negócio Que não tá Programado Esse negócio De bater sozinho E mano Na Valkyrie Todo Shark DPS Eu tenho esse problema Jogando no controle Mas A Valkyrie É acentuado O negócio Cara O negócio A Valkyrie É a Valkyrie Que não é A Valkyrie É a Valkyrie A Valkyrie É a Valkyrie É a Valkyrie Ah Nossa, faz o viro e você sai de perto Isso ali, que vira Sumemos, vira bem na hora que eu vou soltar a explosão Cacete Ah Ah Na verdade você não pegou nem um rifle Caramba Caramba Meu Deus, vai pra bosta O que você está fazendo? Muito bom. Muito bom. O que você está fazendo? Já que eu ainda não tenho aquele Gleif que faz aumentar o Power da Backstead Da skill seguinte da Backstead Quando eu tiver esse Gleif aí vai ser GG Ó, 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 tá vendo? Ah, mano Mas os Bunchier 2 superam bom É, né? E acho que a Mace falou que para fazer Lilith e o cara era safado demais Isso deve ser a causa desse grito aí Pior, cara Pior que tem vez que a Lilith tá quietinha, tem dia que ela começa a pôr a faladeira Ela fica falando um monte de frase aleatória Valkyria, por favor, fia, pare de bater sozinha Não, meu Deus, velho, eu quero desviar, não consigo, mano Falta pouco, falta pouco para terminar o tormento da Valkyrie Aí começa o da War Aí começou o momento Aí que vai ser o momento de verdade O War batia muito sozinho Agora aqui é a briga para ver quem pega a Esmeralda Se é que caísse, né Eu tô pando a arma da Minha War Também tô tendo a deixar a Storm É? Nossa Não, enquanto eu tô indo pro Frost Os cara tá indo pro Storm, velho Ai, humilha Humilha mais Tá, Frost mais quatro armas E aí, Pamy Tudo bem? Seja bem-vinda Tranquilo? Tranquila, né? Furão Parece que vão dar Slot Char Quando fizerem o Merge Porque Slot tá 51k no TR É, meu, tá caro Então, pelo que eu vi aí Parece que vai ser cinco Slot que eles vão dar Né? É? Mas então Mas eu não sei se isso é uma informação correta, tá, gente? Isso é o que eu tô vendo lá no grupo do Tero A galera comentando Então, assim Por enquanto, confia não Rapaz, a gente ainda tem que farmar bastante SP, hein? Vamos lá É... Beleza Terminamos aqui Revit 51k, caramba É, mano Tem uns malucos aqui Mas eu acho que aqui no CH tá essa faixa também, viu? Tava mal barato um tempo atrás do Char slot E agora tá... Tá salgadinho Se eu vi, tá uns 45k Ah, 45, né? Zoado Vamos pegar, fazer ele de novo Deixa eu ver Delicado de novo Pra poupar tempo Vamos Eu nem joguei o Tero direito Nem jogou, né? Aliás, você tá mais do Blavenso agora, não tá? Ou não? Não, nem que eu tô jogando nada Eu já tava fazendo uns layout ali Ah, legal Tá jogando no Crush Também Eu tô jogando no emulador do Playstation 2 Ultimate Sonic Ah, da hora, da hora A gente tá fazendo a trilogia Donkey Kong também Putz... Cara, Donkey Kong Eu só joguei uma vez Muito amor E tá no penúltimo mundo do segundo Da hora Da hora Apanhando bastante Mas você tá fazendo live disso aí ou não, tá? Tô não Entendi Você é um safado, faz live Ia ser engraçado se fizesse Porque a gente dá risada demais jogando Você tá jogando junto com ele, né? Da hora É um multiplayer no emulador Isso aí E o tanque caiu, gente Putz, verdade Eita, noice Vou pegar meu misto aqui E a gente tanca A gente tanca Misto full agro Misto full agro Que acabou de aparecer na live pra transferir Vai apagar ela, Go? Mas, cara Se você não for mexer com nenhum personagem no CH Não precisa apagar ela, não, mano Pode deixar ela de boa É só os servers que vão sofrer merge Que vão ser afetados O CH Até Segunda ordem Não vai ser afetado por nada Então Tipo O que você fizer nele Vai ficar de boas O AV vai juntar com TR O MT vai juntar com FF Foi forte Tá baguncinha Mano, eu tava vendo a Meia, tipo Parte da lore do Tera aí Sobre o recurso de pesca Que vai ter no jogo Um dos lagos Que você vai poder pescar É o Lake of Tears Lá em Poraelino, né E, mano, é muito errado Pescar nesse lago, velho Porque Mano, esse lago A gente tava discutindo No Discord Pra quem não sabe A lore do Tera Esse lago é o lago Onde as Elins nascem Cai uma lágrima Da deusa Elinor E essa lágrima Origina uma Elin E, assim, quando uma Elin morre Ela é devolvida pro lago Pra... Eu não sei o que acontece Quando devolve ela lá Mas é tipo Pra purificar Tipo o sepultamento dela no lago Cara, aí você imagina, mano É cheio de cadáver de Elin lá Você vai pescar o peixe Que come ali, mano Que bosta Pescar piranha Pescar piranha Mano Esse lago Era pra ser um lago sagrado, velho Você não pode botar Coisa pra pescar no lago desse, bicho Os caras, mano Vacilaram nessa aí, velho Se eu tivesse não Tancar, vou comprar um cristal de agro Ok Então vamos pescar ali Vou vender ali Pra o Tita Cana Como é que é? O Brunplay? Isso aí vai dar meio errado Porque vai ter um monte de gente lá Quendo botar a vara na ilha Só um gê-gê Eu vou fingir que eu não ouvi Sorte sua foi Quarta watch foi ontem É Ah, senhor Brunplay What the hell O José Lito lá É que vou do Feio forest pro CH Agora Ah, atendi Gol, atendi Essa foi tenso Mano Os caras Olha, vou falar pra você Velho E aí A gente precisa de um tanque Porque o Osmond morreu Pareceu Ah, só porque eu falei Você chamou É igual cavalo de fogo Não vira Ele virou Não, não Não fala Chama que vem Essa foi tensa Não, bem na hora que eu tava bebendo meu suquinho gostoso aqui Mó bonitinho e tal O cara pega e me manda uma dessa Velho Ô Brunplay Eu esperava mais de você Bruno Tá andando muito com o G Você se tornou aquilo que jurou destruir É que eu pescar no League of Tears Nossa, velho Que que você ia beber Não, cara Era meu suco aqui Chegou Bora Chama o Tobias Tobias Agora que eu reparei Ah, não, não Eu ia falar Eu ia falar bombinha Desculpa Eu tinha confundido o teu char com o char da rosa E aí eu ia falar Ah, o teu char é um É um sorcerer Mas não, o teu é um horror E você fez a mesma caca que eu fiz Em começar com o horror Ah Pra vocês verem Eu uniu o de noobies Tipo, quando eu comecei Eu nem engolei ele as classes, tá ligado Não, mas eu também Eu quando iniciei no Tera Eu peguei o horror Aí tipo Não bastando o sofrimento Que foi a minha horror no MT Eu peguei e fiz uma horror No, 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 no CH Que é a minha Estreiroi Nossa, eu gastei o Ragnarok à toa Que bosta Acabei de ativar o negócio É, não É sempre assim Eu tinha acabado Não, na verdade Não, na verdade o meu tinha acabado O Ragnarok Só que eu fiz os combos tudo errado Que ele ficou longe E aí nem cheguei a explodir ele com o Ragnarok E os cabelos E os cabelos Foi, você mostrou Cara, não Eu, na verdade Eu não tenho nenhum voucher Desse cabelo novo Aí, mano É, pra mostrar Se alguém tiver um pra me emprestar Pra eu mostrar em live Aí Um desse aí Que não foi usado ainda Eu mostro E aí devolvo lá É claro Que eu vou devolver Eu tava quase comprando Um só pra testar Não sei É muito caro? Eu ia comprar com um aí Tá com 400 Isso mesmo Milha os outros aí Os pobres mortais Que vivem só de gold Safado aí Comprar cash Não, safado não Os caras que tem cash Eles mantêm os outros Burguês, safado Burguês, safado Ah, cara Botei um pouco Eu compro aí E aí E aí Pabou muito caro? Duas semanas Duas semanas Mas a última vez Que eu comprei Foi quando Eu não tinha Antes de acordar Do sonho Mas ainda não comprei Não É porque tipo assim Eu tenho um dinheirinho Que eu guardei E tal Tem aí Fica torrando De vez em quando O porquinho O porquinho O meu porquinho Tá reservado Pro Resident 2 Cara Tô juntando Quanto é moeda Pro Resident 2 Ah, da hora Porque no dia Que lançar o jogo Mano Tem live aqui no canal Não importa qual dia seja É a exceção extraordinária Se for quarta-feira Não vai ter Quarta-watch Se for quinta-feira Não vai ter terra Que é o dia do Resident Eu tô louco Parando aquela bagaça Deveu uma cair 5 Essa tu tá falando que vem É, Deveu uma cair 5 É não que vem Ô bifiga Mas que caramba Valkyria Para de bater sozinha Quando eu preciso desviar Pra eu lá Corre Tô indo nos países estrangeiros Pegar os Os itens lá E voltar pro CH Mano Mó safadão Aliás Não sei se o Rosario Que é do CH Cavalo de fogo Detonado Só barriga cheio Triste DMC5 Eu tô muito interessado Nele O Joselito Mas Não é assim Por enquanto Eu não tô cogitando Comprar ele Por agora Vamos ver Qual vai ser O valor dele E tal Né Assim Aí a gente Discute aí Pro ano que vem Mas O investimento Que eu quero fazer Membro de jogo Pro ano que vem É o Resident 2 Esse aí Tá comprado Só não paguei ainda Ele já tá comprado Só não paguei ainda Que nem eu Quando lançou o GTA V Pro PC O bagulho Iniciou a pré-compra Eu comprei Da hora Comprei ele pro PS3 Aí depois eu peguei Ele não ganhei O PC PS3 eu tenho até o mapa Mais ou menos Aí você Você coloca uma luz negra Em cima do mapa Ele mostra uma localização Oculta no jogo Sério? Uma bacana Que da hora Aí é nice Ai aranha Por que que você vira Aranha? Oh aranha Meu Deus do céu Veio Eu quero te dar um oi Para de bater sozinha E eu tô verde E eu tô verde Ai gente Dá mole E aí E aí E aí Mano, essa aranha tá de pirraço com a minha face, não é possível, as duas vezes que eu fui explodir, eu dou o primeiro hit e no segundo hit ela vira, a Candela viu? Eu não xinguei ela de Cadela, tá gente, é que o nome dela é Candela alguma coisa dessa aranha, eu nunca sei o nome de eu pronunciar o nome dela direito, aí eu falo Candela, Mano, é muito bugado, enrola a língua, você quer uma prova língua, fala o nome dessa aranha, velho Achei o Apex do Warrior broxante, ah cara, eu curti o Apex do Warrior, mano, é que assim, as Apex são daoras, mas comparado aos outros jogos, as skills podem não ser tão blindonas assim como a gente esperava, igual eu, por exemplo, a da Brawl, eu achei... É, tipo, é igual a Reaper, a Reaper esperava um pouco mais das dela, porque toda skin da Reaper é toda fantasiosa, toda cheia de coisa, e as Apex dela ficou meio... Mas o que eu quero saber é o dano, cara, dano, dano tá bom, mano, né, agora a Apex da Gunner ficou muito show, da Ninja tá, supimpa demais... Nunca tem um pouco mais do jogo hoje, não sei mais o que bom quando solitary,colando... Nunca tem um pouco mais do jogo hoje, não sei... Seuas金izar me dar um pouco mais do jogo hoje... Agora passa meu... Mano, essa aranha tá... Olha, velho Hoje ele não tá jogando, não? Não, hoje não. Ele tá no meu watch, safado Ficiado mesmo Ficiado After the War, destroy, bicho Ah, desviei Toma, trouxa Vai daí Não, pula no negócio não Mano, eu consegui pular em cada uma das possas de coisa, velho Desviou o contrário das possas Ó, 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 tá vendo? Eu tô, soltei os comandos. Parou de bater, né? Cara, e pior que fica batendo sozinho e só para quando você solta o controle, bicho. Você não pode fazer apertar botão nenhum, velho. Que bosta, bicho. Aí, fui. Caramba, mal. A coisa mais chata é dar brawler. Sim, cara, eu também acho, mano. E olha que brawler é meu meio, né? E aí, ah, eu acho meio... Funciona bem com os combos dela na Apex dela. É legal, tipo, a funcionalidade. Mas no quesito aparência, velho. Nha, podia ser melhor. Vou ver se dá para passar meu char de ninja para o CH. Se der certo, vai ser alocar. Da hora, cara. Aí sim, cara. Boa noite, tio. Cheguei na faculdade aqui. E aí, Rani Nunes, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Olha, mano, os caras fazendo foco. Olha lá, velho, malucão de... Nossa, mano, você é maior que o elefante, velho. Você é maior que o elefante. Ah, não, não, não. Se liga. Olha lá, ele é maior que o elefante, velho. É tipo um elefante em cima de outro. Um elefante em cima de outro. Um elefante em cima de outro. E aí, Rani, que faculdade você faz, cara? Conta aí para nós, mano. Rosa sempre carregando força. Tipo isso aí, velho. Eu vou deixar uma sorte no CH para jogar com vocês. Ah, legal, João. Da hora, cara. É legal. Alô, tio Foice, chegando agora do trabalho e vendo essa live... Não, aliás, não está no final da live ainda não, cara. Tem... A gente vai terminar a live aí pouco antes da meia-noite, mano. Então ainda tem um tempinho legal de live aí, cara. Fique tranquilo, meu jovem. Faço engenharia, estou no sexto semestre. Mano, engraçado que eu ia brincar, cara. Eu ia falar, você é engenheiro espacial? E o cara que faz engenharia, mano. Olha lá, mano. Viu? Galera do mundo do Mino Banculta, velho. Esse cara aqui, ó. Tem um mano que faz biologia. Outro faz engenharia. Vai vendo aí, ó. Esse maluco aqui é feroz, mano. Exploda a Lilithor. Talvez um dia eu crie um Horror. Cara, vocês vão ver que é sofrimento de Horror nas próximas lives, cara. Porque eu terminando essa... Provavelmente... Aliás, eu tenho que terminar essa volta hoje. Mesmo que não atinja a XP necessária. Nossa, em cima da hora, hein. Oh, caramba. Ué, por que eu? Porque não deu tempo de poder afastar. Entendi. Nossa, cara. Que errado, mano. Eu achei que eu estava mais perto dela, cara. Eu estava soltando o buco. Entendi. Que bugado, mano. Eu viro com as costas dela e ela viro de volta. Filo da mãe essa Lilith, velho. Só para eu zoar meu Ragnarok. Ih, ela vai soltar os banhos Ah, me acertou Que droga, velho Eu tava indo tão bem, mano Que bosta Fichei minha soca pro AV Coloquei em Frost Metal instantaneamente Da hora, João Aí sim, cara É, então Eu consigo fazer rápido o char aqui Porque eu tenho material pra caramba, né No CH, nos outros servers eu já não tenho, cara Tem material, tem gold Não, eu vou ir já fazer isso também Passei só um char meu que tava no Aí eu volto ele pra lá depois É verdade, mas vocês me deram uma ideia, viu Capaz eu fazer isso Pegar um char que eu tenho nos outros servers lá Trazer pra cá Deixar eles pelo menos aí no twist E depois Depois eu passo pro server de novo Ah, não Não, não Não é possível, velho Flávio Perdão, velho Perdão Mano, eu morri duas vezes Foi uma idiota, velho Pela mesma skill da lift, mano Como assim, velho Pior que ela deu bem na hora que eu tava castando o negócio, velho Quando tá jogando de peixe por algum motivo Ela me marca sempre que vou fazer um buff ou alguma coisa Pra ajudar o time Mas é pior que muitos boss É quando você tá fazendo algum buff ou curando Dependendo da skill Eles... Eles agram no priest É mó pinói isso aí Vai sair por perto Não Não, não, bichinha Sai daí, sai daí Mano Eu consegui morrer três vezes pra Lilith, velho Você não tinha morrido nenhuma vez na primeira run, mano Cacete Ele caiu ali fora ali, ó É, tô bem aqui na bordinha Qual é tá do Slavio? Caramba velho Vai sair por cima Qual é tá do Flavio, mano Caramba velho Ahahahah E aí Quem tá do Flavio Pela velho Nem fala velho Quarta watch tá progredindo pro Terra E aí E aí Ah, não Não, velho Não Não, não. Alguma coisa tá errada, bicho. Eu desviei do negócio. Como é que me pegou, véi? Cacete, mano. Que bosta, bicho. Qual foi, foi? Se o YouTube tá trolando, nem notificou. Mano, o YouTube, cara, você tem que aprender uma coisa. Ele sempre trola, mano. É um, é... Ó, caramba. É complicado, bicho. Isso aí. O... O que tem que fazer é... É clicar no sininho. Clicando no sininho, você tem mais chance de receber notificação quando você é inscrito no canal. Porque se você não clica no sino, cara, a chance de perder a alerta das lives aí é bem alta, velho. Se não quer, ainda não clicou no sininho, por favor, ativa o sininho aí para receber notificações da live. E se você ainda não é inscrito no vídeo bom, se inscreve aí. Lives quase todo dia da semana, gente. Aliás, tá praticamente todo dia, né, agora. É, né. Até que enfim, né, Valkyria? Desviou, né, palhaça. Valkyria tem um cara chute. Só por segurança, né, velho. Velho, do jeito que eu morri por esses troços, nem vou te matar o Ragnaroth também, essa bosta, essa ali, chata, velho. Acha que ninguém te ama, se sente excluído, venha jogar Terra de Healer. Todo mundo vai te notar, né não, velho. Ainda bem que minha mordida aguenta uma pancada quando eu não esquivo. Que bom, mano, que bom, velho. E a Valkyria aqui não tá aguentando, não, velho. É, de Twitch não aguenta não, de Frost eu acho que aguenta. De Frost eu acho que aguenta, né. Uhum. Se tomar uns três, né. É, então, quando clica no sininho, o Gabriel, não é certeza que você vai receber a notificação certinho, mas a chance é bem maior de receber do que quem não clica, né. Beleza, vamos, Terry. Bora, Terry. E aí, o que vocês acharam do... Eu só vou passar em Hogwarts ali e já vou. Em Hogwarts. E aí, o que vocês acharam da novo pet da Corionzinho? Ah, o... parece um demôniozinho. É o da Corion, ele. Eu não sei quem é da Corion, desculpa. Oh, caramba, aí é o... O que mata a Azoli? É o da... O que mata a Azoli. O que mata a Azoli no parizinho. Ah, tá, sim, sim. Só que quem... Dessecou a princesa Cion. É. Só que quem... Quem conhece a T-Foisa sabe que... Quem deveria estar ali não era o da Corion, né. Era a Manaia. A Manaia merecia mais que ele. A Manaia das Antigas. Olha, deixa eu tirar essa costinha. Tenta não cair na banana do macaco. Olha o que caiu. Véi, vocês são venenosos demais, bicho. Esses marocos, velho. Esse pessoal tá andando muito com o G. Tá, velho. Galerinha. A descarrega bem... Tá se poluindo todinho, velho. Olha, tem um priest aqui na minha frente. Uma bolacha. Bolacha. Ele acha que é da Guilda, não é? Sim. O bolacha. A Rosa, bora a R&M. Mano. Eu acho legal da Rosa. É que ele ainda tem esperança na gente, velho. Cosa. Dá não. Deixa eu ver quantos XP eu tô aqui. Só pra saber mais ou menos o quanto falta. É, não falta muito mais não. É isso aí, foi isso. Oi? Vê quantos porcento tá pra encantar. Não, pra encantar, eu já consigo encantar 100% tudo. Eu só tô pegando um pouco de XP pra poder fazer o upgrade. Então, quanto que falta pra fazer o upgrade? Então, deixa eu ver aqui. Quanto falta aqui na... Vê quantos porcento tá pra fazer o upgrade. É, vou ver agora. Ah, mas tem que tirar os cristal. Ah, o saco. Por mais que 50%, vai que dá sim. Eu já fiz, já falhou com 70, velho. Sim, às vezes acontece, mas... Na maioria das vezes faz. É que eu acho que eu tenho pouco desse Archdevil Oil. Eu acho que eu tenho pouco dele. Tá 79. Vamos fazer mais essa DG, que acho que aí dá tempo. Porque até configurar o char já é o final da live. Beleza, então. Vamos fazer mais essa TR, aí depois a gente bagunça lá. Mas 79 eu acho que vai de boa. É, né? Oops. Nossa, que brawler baixinha. Mais baixa que a minha castanica, que é a Kotoko. Bom, bora lá pra TR. Vamos lá. Tile Metal Refinery. Go and Crest Dungeon. Roda Rosa tem sempre essas ideias da hora. Quando a gente masterizar o char, assim, ficar blindão com o char, aí a gente vai com mais frequência nas DG mais parruda. Eu nunca joguei de ninja antes de eu criar um e eu queria saber se é bom. Rodriguinho, tudo bem, cara? Cara, ninja é muito boa sim, mano. Até se você nunca jogou terra, é uma das classes que eu recomendo. Porque ela é gostosinha de jogar e você aprende rápido com ela. Olha o que eu queria achar que essa aqui parece que vai pra balada. Abalada, vamos pra balada, vamos pra balada, balada, balada. Salve, tio! Cheguei! Leonardo, Japur, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aí, meu jovem. Galera, só avisando aí, às vezes se eu deixar alguém aí na mão da pergunta e tal, eu pergunto de novo, tá? Porque às vezes o tio Foz tá concentrado aqui na DG e eu acabo não conseguindo responder todos vocês. Tchibum! Bom, tô pronto. Winston, eu vim barganhar. Esse aqui é o Winston depois da meia-noite. E aí, olha o Winston. BANANINHA. BANANINHA. BANANANAS. BANANAS. Do Pijana. Desce. Agora eu desenterrei, hoje foi meu dia de desenterrar Isso é uma coisa, mas isso é muito estranho Não, por favor, ainda mais você, cara, não falha Por favor, não, só não Hoje não, hoje não Medo, velho, do que se passa nessa mente doentia Sério, medo mesmo, velho Foi igual o tadinho do Atena hoje Descobrindo o que era Earp, velho, ai que dó dele, mano A gente acabou com a inocência do coitado Eu também não sabia não, vocês queriam me falar Pô, fácil, gente, desabana pra nós Pai de bater sozinha, Valquíria Pula pra trás do bicho Não, Fih, é pra trás dele, não é pra ficar estático E não, trouxa, frego Nossa, pisei tudo nas bananas Vai dar ruim Ainda bem que a banana aqui ainda Se fosse goiaba, aí você dava um real E os caras comiam goiaba Ah, vou fazer escondendo essa bosta aqui Ai, mas quer dar uma mergulha dela, né De um pum Ai, ai Não tinha banana pra dar Eu tava comandar nessa terra aqui com a lina, não lembro O que era Você pode colocar a banana que ele faz isso regar na parede também Ah, é? A parede deu certo? Que bizarro, eu nem sabia disso não Eu também não sabia Aí, do nada, colocaram uma banana perto da parede Bota com a corredora e meteu de cara Aí ele se matou Não dá não, né Não dá não, né Ih, é eu que tô com a banana Corre, 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 não bate, não bate não Corre, corre, corre Aí, banana aqui Oh, shit Tem banana? Não Eu não sei por que minha banana não caiu Eita, ele pisou na outra ali Não, mas deu que fui pra outra Porque eu não ia conseguir levar ele pra árvore Eu tô com a banana de novo, gente Sou feirante Ah, banana real, banana real, banana real Tá parecendo feira aí essa live Não, tem que fazer valer aqui o negócio Sabia que a banana tá muito barata, eu vendei mais caro Tá, um real, porra Banana de novo, faz tempo já Moça bonita não paga, mas também não levar Mano, você tem que ver a feira daqui Mano, os malucos tem hora que estão inspirados Mano, é cada coisa que os malucos falam Você acha um bico, mano Cabo Tipo, por que você demora tanto pra estourar as marcas da Val Que dá mais dano enquanto ela tá marcando vermelho Ah não, sim É que eu esqueço Vocês tem que compreender que o Tio Force tem uma que esquece Ainda mais quando eu tô em live, cara Que eu tenho que me preocupar com trocentas coisas ao mesmo tempo E aí, já viu Eu já sou, tipo, monotarefa, mano Aí quando tá em live, o negócio buga demais, cara Se eu tô fora de live Eu consigo jogar um pouquinho melhor do que eu jogo Um pouquinho, sabe, assim Um pouquinho Coisa boa Não, e ainda falta Por que que eu não jogo assim em live? É O seu O Flavio tá de prova, meu Tá vendo, ó Foi da hora, tal coisa Assim, assim, sabe Foi igual a última quarta watch, né Mano, eu tinha jogado com o G, cara Umas partidas de caos Mano, foi da hora A gente venceu tudo Afinadinho Chega na hora da quarta watch É aquilo que vocês veem Mano, cara Caramba, viu Aí não, né Só estamos falando da banana do macaco Que papo estranho Erpe é uma Ei, não consegui ver lá Erpe é uma torta de maçã com caramelo Meu Deus, velho American Pie American Pie Já tô voltando pro CH com novos cupons de cabelo Ô, Rosarque, aí sim, cara Quanto tá em média O custo desses cupons? Eu vi que tava 50 caos É? Ah, não Vou gastar isso aí não Pra deixar meu cabelo glitoso não, velho Pra deixar meu cabelo oleoso Oleoso Eu tava querendo saber mas não sei de quem aí, depois nós estamos buscando pra ver se eu compro pra algum charme ou não Eu coloquei meio longe da galera, tem que colocar um pouco mais perto Ai, eu sinto que eu não devia ter ativado isso agora Azul Ah, eu tenho que afastar Run Nossa, todo mundo tá com vermelho Vai fi, ativa o Ragnarok logo, caramba Aí ó, 9 e 11 Isso aí, danuda Na terça, né, eu falo também Ei Deu caca Nossa, esse vadio já ativou os três, cara Nossa, mano Isso vai ser um desastre, velho Se não morrer geral Não, não, não acho Flavião Nós confiamos a você o Kaya Shield, cara Olha isso, olha isso Opa, opa Aí Me salvei Agora lascou Morrer Mano Eu não sei como eu fiquei vivo, velho Eu consegui, bicho Maluco Não vira, bicho Caramba Caramba Os cristal gostam de mim Agora foi certinho Agora ficou bonito Travei tudo o que não podia acontecer Eu levantei e morri de novo Putz Caramba Precisa de reza aí Preciso Tá Pera aí, já tá matando já Morri, eu levantei Morri de novo Calma aí Que a gente já ressurrei Tudo Tudo Bye bye Qual que é o nome desse boss? Eu nunca paro pra dar o nome dele Irmão do Mungelmeyer Irmão do Mungelmeyer E do Polifemo E do Kertion Que legal Três pedras Nossa, aquela das pedrinhas ali Mano, olha Tio, essa Sorcer da DG Tá no TES com você Se estiver Pergunta que estágio do set Ela está Como tá o DPS Porque hoje fiz o teste E a Gunner tá humilhando muito o Sorc Então, Léo Essa aqui é a Rosa Ela não tá no TES com a gente, cara Mas a Sorc dela Eu lembro que tá no Storm E ela é bugadinha, viu, mano? Bugadinha de fora Storm mais sete por aí Tá abaixo mais sete, né? Só que aí eu não vou saber te dizer Como tá os... Mais cinco, eu acho Mais cinco? Mais cinco, mais cinco Como tá o... A questão do DPS dela Essas coisas Aí pergunta lá pra ela no Discord Que ela te fala Que a Rosa é bem participativa Eu também não tô com o bagulho aberto Fala Ah, não, pipoquei assim, ó Para de bater Ó, mano Cacete, Valkyria É bom ver essa DG Pelo ponto de vista de um DPS Pelo menos você tá vendo Um DPS ruim, né? Se você tá vendo um DPS decente Então seria melhor Ai, véi Vamos tirar isso aqui Vamos lá Bozo-te, né? Bozo-chan Esse... 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 Esse Boz Ele é exclusivo Da Talmetal Não tem ele repetido Em outro ADV, né? Ou algum... Não, o recado é TR mesmo Não tem nem Nenhum parece que se tu tá vendo É Ele é exclusivão, né? Ó a TR Tem Boz exclusivão De novo eu esqueci de coisar os Huggs Vocês tão vendo que ela tava batendo sozinha no ar né, e não era eu que tava fazendo A minha Valkyrie acho que ela tem vontade própria, ela é da nação do fogo E ela odeia os mestres do ar, por isso que ela fica batendo no ar toda hora essa palhaça Nossa cara, olha o ht mano como ele foi, você é louco bicho Só uma coisadinha, só uma coisadinha Vira, vira Oh boy Ai, não, não me enxerguei perto Ainda bem que ficou preocupado Não, Halky, oh Tchau Fila da erva viu, péssimo Ainda todo mundo parado, só você batendo no ar Vai se batendo no portal Tem ninguém aí que foi esperando bater É É que tipo, enquanto você tá tentando matar o boss pra ganhar só um XP inútil Né Tão prestes a dominar o mundo Puts Oh caramba Fiquei errado Ai Ai, ah Não, agora nasco aqui, peraí Mas tem que fazer uma discussão de enganaria aqui Isso mesmo, vai pra trás do bicho Oh oh Que raiva, velho, que ódio Tem três escudos no chão, não foi? Você foi subiu das três escudos Ah, bicho, que bomba, mano Mano, eu consegui viver quase morto, velho Olha isso, mano Ah, tontão, desviei, ô parássaro, trouxa, prego Aprendi a tancar os bosses quando eu consegui Olha, eu consegui desviar do bagulhão lá Sai de perto desse negócio Isso, do alquíria Isso, pula bem em cima da, 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 da poça do negócio lá Tá certo? Ih, vai, dá ruim Vai dar ruim? Vai É, foi mal, gente, foi eu Eu, 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 eu faleci Eu acho que eu tenho um item pra dar res Não tem nenhum item pra dar res Não tem nenhum item pra dar res Eu acho que eu tenho um item pra dar res Dá um buffet pra mim de novo Sai da poça, foca ele Nossa, cai num campo de poça aqui que tá Não, 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 não Ó, desviai Aí, ó, acertei, mano Ó, ó, desviado, com sucesso Pai de bater sozinha Porra Pai de bater sozinha, bicho Pai de bater sozinha, bicho Sai! Amor irmão, tô com a mulher Finish him! Esmeralda, cadê esmeralda, cadê esmeralda, cadê esmeralda, cadê esmeralda Oh porra, desviando da cura Oi? Eu soltando a cura em você e você desviando dela de novo Desculpa, eu me tornei aquilo que eu jurei destruir, né? Porque eu xingava tantas ninjas quando fazia isso Ai caramba, mano Bom, agora é a hora derradeira Agora é a hora de configurar o set Ah... Read that Agora a bichinha vai ficar no... 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 no frost Forge foi reduzido do zil do Flávio Oi! E aí Chris, tudo bem? Seja bem-vinda Como é que você tá? Tranquilinho? Acha que é ban e sai correndo Acha que é ban e sai correndo, né não? Tá ban e sai correndo Tá ban e sai correndo É verdade, né? O teu charro tá parecendo bastante rumedros Vamos lá, vamos lá Tem... tem a roupa dele também Tem? Da hora Pô mano, se pegasse a... a versão da Dread Spire lá Phantom alguma coisa, não sei se parece Mas ficaria legal, hein? É Quais são os roles ideais para a arma de Valky? Então, John Delito, também não sei Nos veremos agora No próximo bloco, no Globo Repórter Ou melhor, vamos fazer propaganda no Globo não Vamos falar no Noob Repórter Vamo lá Vamo lá Uidinho Raio... Olha o bolacho aqui Só vou anotar mais clássico que tem medo de rir Não é não, rapai? Olha o bolacho Biscoito Bolacho Mano Seria... Nossa Mano Eu vou uma hora tirar x1 com bolacho com a biscoita, velho Quem ganhar vai decidir a nova ordem mundial, mano Ai meu Deus Ai caramba, velho Sério, x1 Ó, tá marcado, hein x1 Você já sabe que o bolacho vai ganhar, né? Ó A biscoita eu tô treinando com ela, velho O que é você? O que é você? O que é você? Deixa eu botar pra cacadeus Deixa eu botar pra cacadeus Esse aqui vai falar, esse aqui vai ficar Eu vou precisar disso aqui Eu vou precisar... Nossa, eu tô com muito pouco aí Eu vou gastar um monte Pra botar essa bexiga dessa... Dessa valk no coisa E caca Eu tô com pouco arquidevão Eu acho que vai isso aqui só na arma Sim Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que dá pra te ajudar Não, mas fica assusto aí, cara Não se esquenta, não Ahn... Tá, deixa eu ver aqui, beleza Bom, vamos começar então Agora é o projeto de um preto aqui, ó Olha eu tenho as caixinhas que tá arquidevão Eu acho que o zentrópico usa só metamórfic Só metamórfic, beleza É, o zentrópico é mais valioso Bom, vamos lá Oh, reforçou, meu amigo Tudo bem, cara Valeu aí pelo follow, homem Thank you Mano, pior que aquela hora acho que nem deu pra agradecer direito lá o... O sub do João Ribeiro Mas ó, falando de novo, João Muito obrigado pelo sub lá na Twitch, cara Thank you, Lulesco Vou te dar um... uma benção aqui Pra você... Opa Pai nosso que sai na cela Né? Vamos lá Aliás, verdade, tem aquele truquezinho de mudar de canal Cada um tem a sua simpatia no Tero Na hora de encantar e fazer upgrade, né? A minha é trocar de canal Uma vez alguém falou disso aí Todas as vezes que eu fiz 90% dela deu certo, então... Trocar de canal Ah, você vai pra Zucfar Fortress? Ah, você vai pra Zucfar Fortress? Pro mais oito, pro mais nove de primeira Foi lá Não dá pra ler o cabelo nenhum aqui, ó Bom, vamos lá então, hein? Agora é... é punk Eu tenho 79% de chance de encantar essa budega Ah, acho que vai sim Tem como Tá abençoado pela pedra que anda Pela pedra que anda? Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui nos halls Que já estão aqui Vamos lá Increase Damage Attack and Rage Increase Damage Attack and Rage Decrease Skill Cooldown Increase Damage Attack from Behind Behind and Left Left and Behind Aí depois tem mais um Certo, você só... Só adiciona mais um, né? Só adiciona... Increase Damage 6% Cara, gente Sorte Com os dedos Usei os dedos Tamo aqui pra dar sorte Puts! Falhou, véi Não, mano Meus arquidevão Olha foi pra bosta, véi Não Falhou com 79% Que merda, mano Viu? Fui escutar os 6% Aí, ó Me lasquei Não escuta o Bruno Player Ele mente Olha lá, véi Que bosta, mano Mano, como é que você conseguiu falhar esse negócio? Como é que eu consegui falhar? Era 79% de chance Então eu tinha 21% de chance contra mim Tem que ter falado Eu não vou conseguir encantar Que aí você conseguia Ai, véi Mano, vai tudo mais Metamorfica aqui agora, véi Deixa eu ver Tem que chamar o contrário É igual cavalo Não vira Ele virou É Nossa Foi quase tudo meus Metamorfica Ai, que dor no coração Já falei Uma arma com 99% de chance Não se sinta assim Ai, meu Deus Tem que capar o XP sempre, mano Não, é fogo isso aí, cara Jamais contem com o ovo ainda na garim Pra você ver como é a sorte Pra você ver como é que é a sorte, né? Foi Se eu encantei a minha arma do Slayer pro mais 9 Com 7% De primeira Nossa Não, mas é igual a Brawl A Brawl Eu tava Eu nem tinha completado o item XP dela E eu encantei do 0 pro mais 1 do Storm De boa E tipo Eu só tinha pra encantar uma vez Porque Era muita coisa que ia Acho que 6 diamantes Não 6 essence 4 6 diamantes Nossa 90 120 Golden Golden Leite Sei lá Um monte de coisa Só tinha uma vez Fui lá e foi Não Foi de boa O Alexandre Silva O Alexandre Silva Tá comentando ali Que no PS4 Tão vendendo arma mais 15 de War Por 2kk e 300 Caramba Que facada Já tenta pensando que vai falhar Que vai ter Perjur Ai você fica muito tentando que não funciona Não é não Rosark? Vai lá Agora vai hein Nem vou pensar muito Eu cliquei Não Ai Hoooo Foi Noiço Falei que ia De segundo Falei que não ia Vamos lá É Ataque em rage Ok Ataque em rage Ok Decrease skill cooldown Ok Depois é Cadeira from behind E 6% 6% Beleza Confirmar os efeitos Pronto Agora minha bichinha aqui Ó Roixinha agora Errou Coloca aqui ó Increases damage 8,6% Com Target With most agro No inglês é ótimo Cê tá louco? Mas por que tá nessa aí? Não Pra você trancar de volta Ah tá Cê tá louco Filme dá um zerk Full storm cry É Não dá pra dar zerk assim não Tá louco mano Vai 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 Ó Rafael torcida Já tenta pensar no meu Mano é legal que aqui cara Cês acompanha a As conquistas e as tristezas mano De como que é jogar terra velho Que mano Essa falha foi triste cara Mas beleza Agora vamos encantar o peito Hum Vai ficar com os peitos brilhando agora Com os peitos brilhando Vamos lá Bom agora tem que fazer um encanto né Porque eu tava tudo mais zero aqui Então agora vai primeiro encantar Ainda bem que tem bastante dessas bodegas aqui Só não sei se eu vou ter gold o suficiente cara Mano O Judelito comentou e é verdade cara Mesmo com a redução que fizeram O O twist ainda é muito caro pra encantar mano É ridículo velho Hum Tô deixando um adendo Essa é a primeira live que eu consigo ver Sério Rafael Putz mano que dó Mas que bom cara Tente participar mais aí ó As lives de terra aqui no canal Sempre toda quinta às 22h E E aos domingos às 18h E quando tem algum update muito importante na terça Aí eu faço na terça também às 18h Beleza? E por enquanto as mil maravilhas aqui ó Meu gold Rapaz eu não consome o gold todinho velho Ih rapaz eu acho que não vou ter XP suficiente não pra encantar hein Ah é acho que hoje eu não vou pegar frost não viu Deixa eu ver Tô com 67% e eu preciso de 11 arc devon oil Eu vou encantar os trecos tudo no mais 9 E aí eu repenso aqui se eu vou na loucura Nossa que bosta Achei que eu tinha juntado uma XP com ela mano Jurava que eu tava com a XP certa pra encantar Assim que pelo menos ia faltar pouco Só um Vou procurar mano mais um Não hoje não vou fazer nada do mais um não Joselito Você é louco velho não não Deixa isso aí Sabe como que você faz pra ver a quantidade de XP que você precisa? Hum Olha os acessórios Acessórios tem exatamente a quantidade de XP que você precisa pra encantar o 7 até mais alto Ah é? Isso então falta bastante ainda pelo jeito É 8900 e alguma coisa Eu tô com 7550 É falta mais ou menos 1000 de XP Caramba mesmo Olha lá pra transformar o acessório é 8938 É exatamente isso que você precisa pra transformar o 8 Eu sabia isso que a XP do acessório infligia na XP total do 7 Da hora ó boa dica Vê gente Deixa minha mordida de stormcore pra chorar mesmo Ela mostra né Entendi Mostra o quanto que você precisa pra ela tudo Uhum Da hora Minha mordida de stormcore é pra chorar mesmo Olha o gold mano Indo embora Cê é louco produção Que gold É Não tem mais gold Não Olha o burrito Mano eu tava com 20 e poucos K de gold cara Olha como Mano gasta pra caramba Cê é louco bicho Gasta Olha só Eu tenho aqui o o link que eu vou mandar pra cê Cê manda aí na live Beleza É o do decente humano Lá ele informa bem certinho Tem todos os bagulhos aqui Isso Pedi alguém que pediu aí um Budiap Eu 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 mandei um Budiap mais cedo Vai pedir ele de novo? Pediram de novo Tá eu vou mandar já já o da Anic de novo Novo cupom de cabelo É na arma se gastar 14k Rosark eu não tenho novo cupom de cabelo Se você tiver pra me emprestar cara Aí eu pego mostro na live E aí eu te devolvo mano Porque eu não tenho aqui ele ainda Coloquei meu peito twist do Marzela pro Frost E eu ainda quase 50k de XP Nossa velho Aí tio como consigo esse segundo item Item pro encanto Qual deles cara O Polyshade Arunatik Ou o Arc Devil Royal mano Porque todos eles cê vai meio que dropar nas DG É tudo aqui cê consegue mesmo Eu acho que é o Polyshade É né Polyshade ele drop em quase tudo mano Nas DG Uns Buncher 2 É Nas Ace Dungeon Mano Meus 20k de Gold Foi tudo pra bosta véi Que isso mano Quando cê tiver dúvida de algum item É só passar o modo de cima Que tem a sorte sei lá Aí mostra todo o Arc Drop Que ridículo Tera Como é que cê me faz isso fi Vamo lá pro meio aqui de novo Ó Ó Mó galera aqui torcendo Eu espero que estejam torcendo por mim né Sim Valeu aí Vamo lá Não quero esse aqui Aqui Não na upgrade não me encanta Aqui Vai lá Deixa eu ver se consigo dar um encanto também Quem sabe Tá agora que entra a questão Vamo ver quanto que eu preciso pra upgradear Cara Eu vou torrar tudo meus metamorfos Com o Arc Devil Royal E ainda tem chance de falhar essas bodega bicho Dois Preciso de dois né Não eu tenho dois É oito Oito na luva Oito na bota E E onze no peito mano Ai ai Véi Nossa mano Vamo lá Quem que é essa browser pro cabelo neon Vamo lá Vamo arriscar vai É A vida é feita de riscos Porque As lanches são como os automóveis As motos os velhos e os pedestres são como os banhistas Não tem mais metamorfos não? Eu tenho até um punhadinho lá Só que vou gastar quase tudo Uhum Uh Uh Foi Foi A luva foi cara Uuuu Nossa Eita João Alá 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 Eita Foi lá velho Claro mano Esse negócio foi velho Você é louco bicho É Attack Speed né Ou É Isso Power, Critic, Attack Speed Attack Speed Tá Endurance Endurance não Na luva não é Endurance não Endurance não Endurance, Healing Skill e É Tudo errado Sorrindo não Esse é do meu Priest Converter é mais fácil do que encantar Rapaaai É quase 100% Não, não é quase 100% Com 50% Com 50% É 50% Né? You like trade with you want to trade? Vamo lá Quem que tá me dando trade aqui? É o É a Mi Ah Tá é Pra mostrar pra vocês O Voucher aqui do cabelo Ah Ela tem que legal Ele tem Ele tá me emprestando aqui os Voucher Uhum Da hora Beleza Ami Já mostra Deixa só acabar essa ladainha do encanto Ah ele tem os dois Da hora Ele tem os dois Aí já dá pra gente saber como é que vai funcionar Tá gente calma aí Que agora é É É É Depois do First Method É Storm Cry Sim Levi É Storm Cry E o 7 ele faz jus ao nome É Nós sabe os metamorfos que cara Estão indo embora bicho Isso é louco mano Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho aquelas caixinhas que pode dar aqui Mas aquele negócio foi vinho Mas mano lembra a ultima vez que você me deu Que não veio nenhuma cara Sim Você me deu que foi 40 caixas Não veio 1 mano É porrada Eu tenho 95 né Tá Vamos pegar aqui É preciso de 8 Eu vou abrir 5, se der mais Dark Devon que outras coisas. Não, deu Liquid Man, não. Coisa... Vai lá, gente, gente. Vamos lá, gente. Mãos pra cima aí. Louvar o nosso senhor Goku. Ninguém que dama aí, tá vindo bolso de vibrações. O tio foi se conseguir aqui. Vamos lá, hein. Cara, e olha, eu tava com tanto Golden Tarant, mano. Foi tudo, velho. Foi também da hora aí, Jota. Foi, foi, foi. Nice, nice, mano. Que bom, velho. Meu, tá da hora, velho. Vamos lá. Endurance. Movimento espírito. Mano, vocês tão rindo da minha felicidade, né? E dessa cara, Jota. A gente não tá rindo de você. A gente tá rindo com você. Comigo? É, sei. Nossa, que pouco Golden Tarant, só quatro. Você vai chorar tanto quanto seu Bank. Minha Tarant se vai se converter com 50% é de 100%. Ah, tá. Entendi, João. Já falei que vai dar merda aí. Tá. Mano, eu acho que eu vou trocar de canal de novo. Vamos só parar de... Que agora é o peito, viu? Vamos lá. Vamos pro canal 3 agora. Olha aqui, Elin Grande. Mano. Como é que é? Elin Grande. Veio, veio. Mano, aqui tá tipo... É igual arriscar na bolsa de valor. É da altura do meu Priest. Caramba, é sério? É? Caramba, que que a Selin comeu? Você foi pro canal 3? É o Mi. Eu fui pro canal 3. É o Mi? Ele é o Tão? Sim, tá com a Elin Grande. Da hora. Vamos lá, gente. Agora é o peito, gente. Agora é o peito, gente. Agora é o peito e eu preciso de 11. Oh, God. A técnica do canal não tava funcionando? Então. Ela falhou, mas depois funcionou. Então agora toquei do canal de novo pra ver se vai, né? Vamos lá. Eu preciso de 11 dessa bodega aqui. Não, né? 1 não é 1. Vou deixar o peito tão encantado agora. Ah, Elin não tem jeito, né? Elin não encanta peito. Não encanta peito. Que bosta. Defeito. Então, por isso mesmo. Ai, gente. Vai lá, vai lá. Nossa, cara. Coração começou até a bater alto agora, bicho. Sai louco, mano. Coração chegou a bater. E ele é o peca danado do peito, é o que tem menos chance. Ele tá com 67. Não, não vejamos isso. Vamos ter sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Vai lá, Anit. Não, 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 não. Por quê? Véio. Ah, não foi. Tipo, quando você assiste futebol pelo rádio? Uhum. Foi você agora. A gente não soube pela sua voz se encantou ou não. Foi aquele suspense. Ó, cês tão vendo. Não, deixa eu só ilustrar aqui o negócio. Eu tava acho que com 26k de gold. Torrei aquilo. Caraca. Peguei mais 10 mil. Fiquei com 2 mil. Acertou, miserável. Mano. Cadê meu gold, véi? Assim, não dá terra. Olha lá, mano. Ah, que legal. Ele vai me dar o item pra eu crescer. Vai me dar o item pra crescer. Pra ficar fortinho. Eita pela, mano. É um Elinzão aqui, véi. Olha lá, bicho. Olha o tamanho da rosa, véi. É o Space Raker. Eita, o bicho tá crescendo. Olha lá, bicho. Eu tô... Mano do céu. Tá ouvindo esse bicho. Mas esse item, ele... Ele é permanente? Ele tá com 3 vezes. Não, não. 10 minutos. Ah, tá. Mano, olha o tamanho dele, véi. Uma hora até entrar em batalha. Entendi, entendi. Mano, olha isso, véi. Que bizarro. Esse vende não faz cupom, não sabia? Space.com.trade. Vende. Mano, e quando esses itens, véi? Ah, o moço ali criou pra gente. Olha o tamanho do fogo, véi. Caceta. Cadê o forest? Tá pequenininho? Tá pequenininho. Tem. Não, vou ficar gigante também. Já que é pra ficar gigante, vamos ficar gigante também. Vamos ver aqui. Cadê? Eita. Mano, olha isso, véi que dó. Caceta. Caramba, véi. Cresce demais, bicho. Olha isso, meu. Da hora. Eita o tamanho do bicho, véi. Caramba, véi. Maluco. Olha lá, mano, o tamanho da... Ué, ela fica mais rápido? Ah, não. A animação buga. Ah, não. A Lela fica andando meio... Coitadinha, véi. Olha lá. Que engraçado. Olha lá. Ficamos meio bugadinho. Vamos ver com o lobinho. Não, é lobinho. Agora ficou todo mundo grande. A terra do Shigeki no Kyojin. Olha o tamanho do Mi, mano. Que bizunho, véi. Shigeki no Kyojin, véi. Meu Deus, mano. Que zona, véi. Literalmente, Attack on Titan. Né não? Ele no tapete. Tá, agora chega de loucura aqui. Agora a gente tem que... Tadinho do bicho. Tadinho do bicho. Vamos lá, vamos lá. Concentrar aqui, porque o negócio é sério. Chega de zoeira agora. É, chega de zoeira. Agora é papo reto. Nossa. Onze. De novo. Oh my god. É, agora é só o peito só. É, só o peito. E os acessórios que ele vai fazer também? Não, não. Os acessórios é só o encanto quando ele tá com o XP no máximo. Ué, não comprei não? Hummm. Aí o que fez? Ué, morreu. Quem morreu? Ele se matou, maluco. todo mundo. Senhor Aelino. Por favor. Vou ter que... Não quero apelar para fazer trabalhos com a Xandra Manaya. Por favor, abençoe esse encanto. Mano. 70% Vai Foi Foi Mano acho que eu nunca Penei Acho que eu nunca penei Tanto pra encantar dessa vez Isso é louco Vou ter que farmar Bastante Cada parte do set ele comemora de um jeito diferente Literalmente já tá contando 70% Quem tem falha Com essa chance Não duvido de um foi Ele acabou de falhar com essa chance 79 67 Eu tenho que aumentar Não sei o que Blossom Não lembro Eu não lembro O que é da Blossom Cadê aqui Aqui é Valkyrie Generate Adicional 15 Ragnarok Points Em Blood Flower Ah não é Blood Flower Por que eu falo Blossom Tô doidão Foi isso mesmo acho Foi isso Vamos lá Decrease Damage Taken 6 Decrease Damage Enraged Monster Decrease Frontal Attack Decrease Cadê aqui Attack for Monster Eu não Decrease Frontal Attack E aí Qual que eu coloco A última Põe HP HP 8% Isso Tá Belezinha Pronto Valkyrie Agora você já não vai me encher o saco Aí Vamos ver Ó Consegui 440 na bicha E aqui falhas com o primeiro 97% Se falhasse ia te dar uma depressão Mano Nem fala Ela caiu Eu ia pistola aqui Aí ela andando apertadinha Ai que da hora Mostra os itens de Vou mostrar agora Pra gente encerrar a live Mano Olha meus Golden Talent Eu tinha tanto Golden Talent Cadê meu Golden Talent Eu quero meu Golden Talent De volta Pera Malerita Tá Vamos lá Mostrar os itens do Mia Aqui Porque eu tenho que devolver pra ele Sim Vamos ficar aqui Numa zona segura Vamos lá Ih caramba A câmera A câmera buga Cara Pera aí Que eu vou ter que É Eu vou ter que apanhar ali Nossa mano É a câmera Ela não fica certinha No personagem Deixa eu tirar Dá a duela Tira Não calma Eu vou lá no NPC Tomar uns tapas Ah tá É só pra ver Ela andando apertadinha Mas engraçado Ela fica tremendinha Eu vou ver O Flávio não andando apertadinha Não Não Tá aqui normal Nossa mano Ela diminuiu tipo metade do tamanho Que dó Coração nois que é giganto Ô louco Cadê 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 Ataque on Titan Chama o Levi Cadê a Mikasa Oi Vocês assistiram Ataque on Titan Mano O último episódio Foi Foi trechinha E o próximo Vai ser louco Vai lá Vamos agora aqui Testar os cabelinhos Tá gente Novo item de cabelo Cosmético Aqui no Terra Tá Vamos lá Só pra encerrar A live aí Vamos ver aqui Ó O nome do item Stylish Best Stylish Best Jail Hair Coupon Nossa Inglês lindo Fiz que para nós O áudio E o outro é o Stylish Preferred Jail Hair Coupon Vamos ver Qual que é As diferenças dele Usa esse cupom Para mudar O seu Hairstyle Jail Hair Sweet Table To Your Haze For Female Charter Only Cannot Use Be Amani Nossa Aqui Tá vendo Como o Terra É preconceito Com os Amani Mas a mãe Não tem cabelo Não Mas tem A cor que tem Tem uns dreadzinhos Ah Deixa eu ver Esse outro aqui Use The Coupon Hairstyle Jail Hair Sweet Table Your Haze Ok Jail Hair Look Faded Não entendi Muito bem Mas vamos Tentar Ellington Titan Só não passa Embaixo dela É falta Educação Nossa Que bosta 97% Fica difícil Ganhar na loteria Né não Cássio Pois Quer que eu empreste Full Spectrum Cássio Se você Puder Cara Eu agradeço Mano A gente já mostra Na live Também Vamos mostrar Esse aqui Então Best Jail Ok Vamos ver O que eu achei Zoado Nesse item É que ele muda O corte de cabelo Né Eu não sei Muda Sim É Eu fiquei Com outro cortezinho Da Valkyrie Isso eu achei Tosco Mas é Até que é bonito Até que não Fica tão ruim Como eu pensei Que ficaria Não Quem gosta De coisa mais Brilhosa Mais impactante Fica Showzinho Glitterado É Porque Esse é O Esse é O Normal Esse é O Best Que você usou Né Isso Então Esse É É o Best Agora vamos Ver O Preferred Né O Preferred Ele Acho que Não Ele muda Também Muda O Tipo De cabelo Do Zona Véi Ah Mas é Outro Tipo Né É Sei lá E dá dó Que a cor Você não Troca Né Ou Você não Pode Escolher Qualquer Cor Mas Enfim É É Uma Opção Essa Que é O Mais Barato Né Sou O Cara Mais Sortido Do Planeta Eu Não Sei Como Mas Eu Vi Um Melim Com Esse Bagulho Com Verde Brilhando Tá Entendeu Não Tava Rosa O Rosa Aqui Eu Acho Tão Tosco Isso Porque Tipo A Gente Trabalha Com 3D Tipo Mano Era Só Mudar O Material Do Cabelo Porque É Setar Um Cabelo Específico Você Vê Como Os Caras Da Blue Rolly Tão Preguiço Zão Cara Porque Era Só Fazer A Variável Dentro Do Material De Cabelo E Pronto Ah Que Bosta É É Um Cabelo Bonito Esse Aqui Ele Até Parece De Gunner O Space Ele Falou Que Dá Para Mudar De Cor Qual Deles Por A Tinta É Especificada Dele Ah Tá Ele Tem Um Negócio Que Muda Mas É Diferente Custa Mais De 100 Cabelo Ter O Black Power Nossa O Black Power Ia Ser Da Hora Cara Eu Mano Eu Gostaria Muito De Pegar Talvez Até Uma Brawler Uma Hora E Criar Uma Brawler Negra Com Usar Aquele Cabelo Black Power E Colocar Uma Roupa Nela Pra Ficar Tipo Aquelas Roupas Discoteca Anos 70 Cara Ficava Nice E Botava Aquele Oclão Redondão Mano Ia Ficar Muito Show Cara Sério Mano Uma Hora Ainda Vou Fazer Uma Brawler Assim Ia Ficar Muito Da Hora E Aquele Cabelo Black Power Ele Tá Barato Agora Que Você Com Com Fashion Show Demais Legal Vou Ver Aqui Agora Com A Do Cassio Que Ele Vai Emprestar Pra Gente Cadê O Mi Deixa Eu Devolver Galera Então Conferiram Já Uns Novos Itens Cadê O Mi 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 Black Power Rosa Não 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 Deixaria Black Power Rosa Por Favor Aí Cê Matou Essência Do Black Power Vé Vamos Lá Cadê O Trader Cadê Aqui Trader Primeira Opção E Eu Procurando Tão Logando Beleza Cassio Deixa eu Devolver Aqui Os Cabelos Do Mi Mi Ele Falou Que Usando Aquele Full Spectre Que Ele Vai Emprestar Você Consegue Mudar A Cor Desse Rosa Legal Legal Você Pode Escolher As Cores Lá Eu Vi O Cassio Com Um Pretão Muito Louco Travou Tudo Perdi Parte Do Papo Oh Rafael Sério Que Droga Cara Gente A gente Já Tá Quase Terminando A live Tá É Só Esperar O Cassio Logar Pra Ele Mostrar Pra A gente O Último Item Dos Cabelinhos Né E Aí Dia Se não Engano Dia Treze Chega O Pet Do Dakurion Aí Eu Vou Mostrar Ele Aqui Na No Dressing Room Provavelmente Ele Vai Tá Aqui Na Sessão De Pets Se Bem Que Não Tem Nenhum Pet Agora Na Sessão Né Aqui Tem Os Cortes De Cabelo Esses Mais Brancos Aqui São Os Cortes Novos Que Você Pega Naquele Coiro Do Hairstyle Esse Corte É Feim Pra Caramba Vai Que Bixiga Tem Esse Aqui Mano Eu Acho Que Elin E Valkyria E Castanhe Vai Cameras Sobe Pra Descer Não Fil O Elin E Valkyria Eu Acho Que Poderia Ter Opção De Escolher O Tipo Do Shift Ou Da O 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 que tem esse outro aqui? Esse aqui é do zooladinho. Ok, vamos ver esse. Esse é das antigas, não é não? É, esses aqui já são os antigos. Aliás, uns normais que você pega. Cadê esse? Tá, beleza. Vamos ver lá. Cadê o Cássio? Eles tinham que ter colocado o negócio de trocar a cor do cabelo. E esse brilho aí novo. Né? Aí ia ficar show. Tem um tanque aqui, gente, perdido. Quem deixou aqui? Não sei. Estacionaram aí e foi embora. Qual o canal? Canal 3, Cássio. Canal 3, mano. Não sei se você vê um gigante aí, você sabe que não é. É, é só ver esse monumento aqui, ó. Monumento da humanidade. Mano, olha lá, ó. A minha Valkyria, ela tá do tamanho da perna do Flávio, velho. Certinho, ó. A altura dela, o tamanho da perna do Flávio, bicho. Mano, ele tá gigante, velho. Tá gigante, que suculento. Tá de rumedros. Não medros. Bora matar. Né? Ai, caramba. Aqui, o Cássio aqui. O caso do meu lado, eu não vi ele, velho. Deixa eu ver aqui. A minha sombra não fica ligada. Full Spectrum Higher Die. Ah. Esse é o que muda a cor. Ah, legal, legal. Bom saber. Então, esse aqui é o item que daí você usa aquele lá pra deixar a Glow, né? E aí, altera a cor do Glow com esse... Altera, gosta de... Mano, 200k esse item, velho. 200k, né, meu? Cê é louco, velho. Não, tá bom. Tá 1.270 em Master Punch. Nossa, que caro. Vamos ver as cores. Vamos lá. O daor é que tem mais cor do que o do criador de personagem. Legal. Peraí, eu vou tirar a arma da Valkyrie, que a arma tá atrapalhando aqui, velho. Vamos... Vamos ficar aqui. Aqui, aqui é mais bonitinho, tá? Pra gente ver. Aí... Pronto. Vamos lá, e... Tirou o... Tirou o peito aí, ele prende o cabelo, não prende? Ou é assim... Não, não. O meu é solto. Aliás, eu desmarquei lá pra não alterar. Tira o peito e vira ele. Tá... Vamos ver as... Colors. Ok. Essas cores de cima, eu acho que são as padrão lá do criador, não é? Caramba, mano. Tem cor... Olha que bonito esse roxão, cara. Não lembro se tem esse lá no criador, mas bonito ele. Deixa eu ver. Isso aí eu acho legal até. Né? Eu acho que eles deviam botar essas cores no criador, né? É. Eu também acho, né? O Tera, ele tá bem sacana. Essa aqui acho que é a cor que eu uso da minha volta. A partir do preto que são novos. A partir da terceira? Do preto ali. Ah tá, a partir do preto. Entendi, entendi. Tá, então vamos lá. Porque essas aqui a gente já conhece. Olha esses azulzão. É engraçado que uma coisa que eu noto é que os Shards, eles mudam muito naquele criador de personagem lá quando você coloca eles. Caramba, velho. Mano, a Castanic com esse cabelão pretão fica show de bola, velho. Olha que louco. Porque esse aqui é o pretão do cabelo da ninja, né? Acho que só ele que tem esse cabelo preto. É. Acho que só ele que tem esse cabelo preto. Qual que é full power, mas quero saber qual é o dele. Se é, se o dele é mais de 4 de power. Então, cara, a minha Valkyrie aqui, ela tá full power também, mano. Tá poweru da bichinha. Ah, tem vários tons aqui agora, ó. Sim, vários tons. Isso que é da hora. Tem 50 tons? Tem, mais de 50. Não sei se tem 50, mas... E é legal que eles escalou, né, cara. Olha esse vermelho, mano. Ela ruivona assim ficou da hora, velho. Esse vermelho. Da hora que, tipo, o cabelo não tem um branco assim, né? Não tem um branco branco assim, né? Aí você pode conseguir esse branco. Ah, legal. Vamos ver o amarelo. Então... Essa aqui já é... Essa aqui já é... Data Europa. Tô perguntando qual inner você tá usando. Qual inner? Cara, eu acho que eu tô usando de power, mano. Não lembro, mas acho que é de power. Deixa eu olhar aqui. Olha que eu tô usando de power. Oito de power. Olha esse aqui, meio aguadão. Sage power que tu tá usando. Sage power? Uhum. Basicono. Lá embaixo tem prata, olha aí. Tem prata. Louco. Tem prata? Oh, o Kask falou. Oh, da hora. Olha. Essas cores aí azuis e da hora. Sim, olha esse aqui. PUR Atena! Muito da hora. Vai, vai ficar show isso aí. Vou ter que comprar um daí só Mano, olha esses rosa-choque Mano, da hora, véi Muito louco Olha os prateados Por que que o Massa não põe essa desgraça no criador de personagens? É, mano, aliás Não custava nada eles terem uma ferramenta Onde você tivesse toda matiz de cor E você selecionasse A maioria dos jogos tem isso Era simples de fazer E ela tem a ferramentazinha Porque naquele sistema do Die De mudar a cor de roupa Você tem essa ferramenta pra mudar matiz Que tipo foi? Se custar, custa assim Tipo, 1270 imp É O pessoal quer que você paga por isso É ridículo, cara Mano, olha esses tom azul Poder colocar, eles poderam até colocar Pra gente mudar No criador, mas não, isso que a gente gasta Porque eu acho que não deve ter quase ninguém gastando Então É triste isso aí É uma merda Olha aquele azul ali, ó Mano, olha esse azul, velho Da hora, mano Da hora certa e o cabelo da Wendy Do Flare tem erro Putz, velho É verdade, né? A galera vai pirar muito com isso, mano Porque aí vai conseguir fazer uns personagens Bem da hora, cara E aqui é o Stone de branco, né? Esse aqui é o branco absoluto dele Sim, então Esse branco eu tô falando, né? Não tem, né? Bonito ele, cara Legal Que é da hora, né? Caramba, velho Que show Mas, mano, o item tá muito caro 200k, velho Esse branco não é daquela castanha Que ela tem na Red Refuge? Não é branco o cabelo dela? Putz, não lembro agora, hein? Não, também não Vai de boa 200k, caramba É, mano O CH aqui tá 200k, cara Esse item, mano Cê é louco, cachoeira Mas, da hora, da hora Curti Deve tá o quê? Um carro do João lá no aviso? Saúde Saúde Vamos lá Vamos ver quanto que tá nos outros servidores Só por curiosidade Né? Bom, é isso aí Bom, deixa eu entregar lá pro Cássio o item Cadê o Cássio? Nossa, eu vi um monte de baraca Eu falo, ué, multiplicaram? Onde eu vi? Não tá aqui o Cássio Vamos lá Do Raider Cássio, muito obrigado aí, cara Por ter compartilhado com a gente o item, mano Já Já Ajudou bastante A gente ia agregar mais informação aí Sim 150k no aviso Rapaz, o CH já começou a mostrar as garrinhas dele, ó Antes do Da Da treta Mas o que é isso? O que que aconteceu aqui? Meu Deus Mano, olha a cabeça do Mi, velho Olha que bizarro, bicho Mano Que bizarro, velho E engraçado que a mão dela entra na cabeça, mano Parece aqueles mini crack da copa, bicho Nossa, velho Olha aí, tamanho da cabeça Cabeção, corpinho Ficou horrível, mano Parece que o jogo virou Porque Não havia que era mais caro, tá mais barato Também tá mais barato que não havia ainda Ó, ele mandou Vou terminar a live hoje com o cabeção, hein Valeu, velho Muito obrigado Vou E virou o cabeção Bom, vamos lá, então Encerrar a live aqui no nosso cantinho da dancinha Eita, velho Tremei até o chão O Cristian andando aí Olha isso, velho Ele ocupa a tela inteira Nem mostra a cabeça dele Tão grande que ele tá Vamos lá Vamos lá Pá Pá Hum, vamos apertar aqui que tem muita gente Ai Ai, ela fica menor com o cabeção, velho Que engraçado Sim, ela aumenta a cabeça Ai, que bosta, velho Nossa, foi Mano, é muito bizonho cair nesses cabeçudos, mano Não, é isso Cara, é muito feio Não, de verdade É muito feio Ela vê que eu sentia aqui Nossa, velho Que bizarro, bicho Agora que eu notei, mano Deixa eu submar a câmera aqui Eu ia fazer um ângulo de câmera mal bonito Aí o Bruno P vem com essa bexiga desse vestido errado aí Eu sei que tá errado aí Eu não Mano, o Flávio de joelho, cara Ele é maior que os cabeçudinhos ali, mano Meu Deus, velho Grita independência ou morte Manda o Pit sentar Peraí que a Mi não tá aparecendo Deixa eu tentar arrumar aqui Aí, agora sim Agora tá todo mundo Mano, a câmera nem consegue Encaixar todo mundo É fã service, né? Mano, ficou muito bizarro ver esses modificadores Vamos equipar os altos com 200k Pra mudar a cor de cabelo KKKK É isso aí, galera Bom, então nós encerramos por hoje Eu agradeço aí muito a participação de todos vocês Foi bem bacana E conseguimos sacar bastante coisa Botamos a Valkyria finalmente aí no Frost E a próxima live dessas aí Já vai ser a... A Warren É isso aí, né? Bom, beleza então Galera, valeu aí Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreve aí Clica no sininho E deixa também aquele likezão aí nas lives, tá? Bruno Play, Flávio G Muito obrigado aí Agradeço também aí ao Osmond Que tava com a gente na CDG Ao Brasileirinha Que eu não lembro quem que era ele lá no YouTube Mas eu sei que ele tava aí com a gente Deixa eu ver quem mais O G eu já falei Agradecimento aí ao Cássio e a Mi Por terem fornecido aí os itens Pra gente mostrar no jogo, né? E é isso aí, gente Valeu aí a participação de todos Até mais Tchau, tchau E sayonara Falou, povo Falou Falou